Fala aí galera, aqui é o Equipe Gamer, começando mais um vídeo, dessa vez eu tô aqui num mundo novo, só aí eu e o Cauêzinho Salve! Manda um salve aí, Cauêzinho, manda aquele salve bonito, mano Então galera, esse aqui é o segundo episódio, a gente tá em outro mundo, pelo simples fato de o servidor estar travando e largado, não é Cauê? Eu vou te ver se eu não tá usando certo E o que é isso que você tá fazendo aí, mano? Tá bom Então a gente vai gravar a parte desse mundo aqui agora, zerado, ó Cês tão vendo aqui, tem nada modificado aqui Então bora pro vídeo aí, Cauê, vamos começar o vídeo bang, né Vídeo bang, começa daquele jeito Começa daquele jeito gostoso Crocante, né? Não é, não é no vídeo Sim, bora então Sabe isso galera, eu não vou mais jogar no controle, tá? Eu vou jogar a parte de hoje na mão É até melhor É Já pega o canal pra falar, viu? Tem um pouquinho, um bebê bife aqui comigo Um pouquinho Então bora O cara, vocês devem estar se perguntando da ausência da Peppa Então ele não tá, eu acho que ele foi dormir na casa do meu dia A gente não tem notícia dele Mas talvez no próximo vídeo ele esteja Desde o último episódio que ele tava com muitos problemas pra gravar É, principalmente depois que a gente saiu daquele bando ele começou a alagar Tem bastante moda agora, né? Que bichinho É, já fiz uma crush em pico, não faz não Beleza Vou deixar aqui no meu Vamos tentar, será, fazer a casa perto da espalda Pra gente não trazer, não dá muito Uma gabe de carinha bebê, né? Ela tem que te matar Ela não tem que beber, ela não fala Comida Mata aí É uma ação Que a desse vídeo agora a gente tem que dar mais progresso, né? Não volta a gente fotinho, cara Só matando um gole Não pode cair, dá aquela peppa Dá peppa, dá peppa boa Peppa Pig, da hora Não, o cara queria matar um gole E ainda ele diz que estão odiando É, nossa Ó, eu já cheguei na cama da de pedra, vem aqui Ah, eu vou tomar aqui do lado Não, vem aqui onde eu tô Aqui eu já tô bem cavadinho já Vem Deixa eu tapar esse buraco aqui Ó Boa Pera aí rapidão Só vou sinalizar aqui, tá? Caso a gente morra Vou sinalizar aqui Ah, eu nem fiz picareta aqui Que eu tô descendo Ó, vem aí Consegui ver o spawn, ó O spawn daqui tá bom Ah não, tá pertinho Não tá tão longe assim Mas é, depois a gente Pô, você acha melhor eu ir caçar comida? Eu vou caçar carinha O cogumelo O cogumelo a gente vai precisar Só pra fazer coisa mais pra frente Pra fazer poção Mas a gente não vai precisar de poção agora É Ovilha 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 é boa Que a gente precisa de cama Jogar sem cama não tem como É, porque depois o fogo Chamado fantasma aparece e ferra tudo É, mas ele ficou Acho que é três dias sem dormir que ele aparece Nossa Três noites que é disso Se a gente ficar três noites ele vem Vai matar aquele bicho, né Que é fogo Ah, mas eu não sei que quando eu morro É pegar fogo Tá, eu tenho 20 pedras que eu vou fazer da picareta Faz uma pra mim, eu já tenho um leite de graça Vou pegar a comida aqui Tô fazendo uma fã, olha Tá fora aqui Ou você vai adquirir preferência de cor de cão Ou minha cão vai ser azul aqui Qualquer Vou pegar a folha aqui Mas o importante é que tem a cama Tá É a disposição, você tá? Que eu já me perdi Ah Que eu sou bom e me perdi Cheguei Já dá pra fazer uma cama se eu achar Uma... Mas a gente vai realizar de seis Já tô vendo o seu nome Não precisa falar pro coordenador Nem tô vendo não Pachão Peguei, peguei Rei do barco Pô, acho que parece que o bioma já tá cheio Tá cheio de bioma aqui É Voltei Dei tudo? Ah, tá cheguei Tá Ó, não sei de tudo É mentira Só fazendo balão Peraí, peraí Peraí, peraí 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 Pô Peraí Peraí Vou fazer... De uma sobrevência, tá? Vou fazer uma chanta pra pegar a armadeira Pô, vou colocar um baú aqui rapidão Vou deixar a comida aqui Aí você esquenta, tá? Tá Não, de boa, gente Vai com calma, sabe? Tá Duas lã... Ó, tem uma lã cinza Se acha flor branca, você me avisa Que aí, gente, faz tinta E pinta ela de branca Eu vou minerar agora, tá? Tô aqui Mano, eu acho que minerar não é a boa Adorei Tem que ir até trazer recursos Pô, faz uma fornalha Aí o que eu vou fazer? Pegar um pouco mais de madeira Ah E aí a gente vai se carvão vegetal Se você não achar aí Já vai Deixa eu voltar Eu vou pegar aqui a madeira Tá bom, peraí Eu já vou deixar aqui o combustível É, eu vou deixar aqui quatro Quatro, tá bom Pega aí O máximo que você conseguir Nossa, acabei de me lembrar, mano Nesse bioma aqui é mais fácil de aparecer É afogado Porque Acho que agora é a laga, né? Aqui é o pontão Não tem água, mas As águas aqui é de pontão É Então eu acho que é mais fácil Tá, eu tô pegando aqui A última madeira Certo Vou pegar aqui Reserva aqui, tá? Tá Que é isso? Peraí, eu vou dar uma A bala aqui, então A ovelha preta Olha, eu vou ver o preto da família Família Eu tenho mais um Mas não somos racistas, né? Pra não tomar Mas na moral, eu não sou racista, né? Eu sou racista, né? Mas não sou eu, né? Acho que minha avó não gostaria de me vir Ninguém vai fazer tudo Não, eu tô falando assim minha avó Porque a minha avó é negra Ah Nossa, eu sei se é racista E eu tô apertando A pessoa da tua família sendo negra Nossa Tem Tô escritando carne de Pô Tá Mata cavalinho, mano Mata cavalinho É, tamo evoluindo Já, já tá melhor que o primeiro episódio Já tá melhor que o primeiro episódio Já Porque o primeiro episódio Fui só matando 30 golas Era um só Mas, parece Mas, quatro caras contra golas Mano É, é livre Isso aqui Tipo Olha isso aqui Não, só tem de baixo Achou já? Achei de sete baixo Agora tá, agora Mas, lembra que o foco que eu ouvi, né? Eu também Porra Olha só que eu já achei iron Ah, é? Já, mano Ó Aqui na caverna que eu falei pra você cavar Que iron Ué, é bastante, cara Já tem cinco Já tem cinco Seis Não, foi tão fácil Pra iron Pra mim, o primeiro item que devia aparecer é carvão, né? Deve ser um lugar Ver sempre uma caverna Ó, eu achei nove iron Ah, afogado Não esquece que nesse aqui tem afogado Ó, afogado Tem afogado por aqui Nossa, a gente podia fazer maquiagem com os gado, né? Você tem semente? Que vaca come semente, né? Trigo Trigo? É, mas a gente tem que plantar ainda Ah, droga Tem nem vindo aqui por perto Nossa, achei mais de duas ouvidas Ó, você percebeu que agora as árvores estão droppando duraveto? Tipo, mas tipo É bem difícil É, mas fácil vir maçã do que duraveto Ó, calma Vem pra cá Já vou, já vou colocar madeira pra esquentar aqui Olha a história de novo todo mundo Sessenta, vírgula, seiscentos É, porra Sessenta e seis Ah, é positivo Tem quarenta Positivo Não é menos não Tá, eu tô chegando Agora é sessenta e um Mas vai de novo sessenta Já tá escuro Não esquece que tem a torre Vou colocar uma sinalização em cima Se fizer, carvão vegetal, né? Pai, tenta fazer um meio de luz aí pra mim Nossa, já tem dois zumbis aqui Ó, tá iluminando aqui Sessenta, né, Peter? Aham Sessenta Ah, um creeper Uh, aqui tem slide Creeper Ah, morrer 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 Não, não, não morre Não morre, não morre Mano Mano Tem muito moda aqui Caramba, você tá muito longe Você tá em quarenta Tomou Tomou Porra, pra mim Dois zumbis, cara Tá tudo Pra mim é um zumbis Pra mim é um zumbis Mostra Galera, se tiver ouvindo barulho aqui em um redor A gente tá com um lugar aqui que passa bastante gente movimentado Faz eco aqui Aqui ó Vem aqui, vem aqui Já fiz Já fiz um carvão vegetal Mas não tô conseguindo Ah, melhor Põe Eita, zumbi Muito zumbis Tá, dá pra fazer uma cama Aqui ó, toma Aqui, já peguei Duas camas, certinho? Duas camas Vai, seis Chega aí, vídeo Galera, eu tive que pausar o vídeo aqui rapidinho Porque tava realmente fazendo muito barulho aqui Então, a gente já dormiu, tá? Já pegamos aqui as coisas necessárias Tá, tamo voltando aqui já Não vai ficar aqui nessa casa mesmo? Não, então Pra mim a gente devia explorar um pouquinho mais Tá, eu vou levar tudo Ó, os zumbis tão queimando que eu tô ouvindo Vamos fazer o seguinte Ô, então Eu acho Bom, a gente colocar o iron pra queimar agora, né? São nove Então bora, né? É o seguinte A gente vai queimar esses aí Queimar comida E se a gente vai Vamos procurar Sei lá, algum bandido É Então A gente Primeiro deixa eu só Tirar a menina daqui Só pra ver se vai achar alguma coisa Seria bom se a gente achasse caro? Não É Pra agilizar, né? Só tenho mais duas tochas Tipo, eu tô com o menino aqui pra baixo Eu tô descendo Quem sabe que eu achou alguma coisa Eu tô descendo 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 Mas granito não é útil, né? Abaixo desse granito tem alguma coisa? Não Não, tô falando pra pensar aqui Se esse granito tem alguma coisa Não Não, tô falando Não Já cuidou os caras aqui Mano Acabou a... É, eu sei Vai ter que colocar mais madeirinha aí Tem que ficar rolando Tem que ficar rolando Até agora eu não achei nada Pra chegar ali eu vou matar Nossa, o tamanho desse slime Ah, eu vi que ele se multiplica Não Ah, eu vi que ele se multiplica Não Não Eu sei Tá Tá Aquele menino tá perdendo Pra chegar perto Já fiz e a gente podia procurar uma casa porque seria um investimento melhor só comer eu tinha duas maçãs, acabei de me tocar tá evoluindo, tá evoluindo tá evoluindo, tá evoluindo um pouquinho um pouquinho fica malinho, que tão bonito tô tentado mais nossa eu bati nele eu não sei o que o que que vai ajudar se eu matar ele eu acho que ele droga couro couro? acho que sim, não é? não não você não vai matar o bichinho pra isso né mano já foi não tem isso né mano e ai que ele drogou eu achei eu achei esqueci o nome eu achei Slee da casa esquerda eu achei doido valeu de medo valeu o medo valeu o medo agora aqui deixa eu fazer coisa e eu na esperança de achar alguma coisa nesse caverna tá uma bosta nossa eu vou colocar o bichinho para pegar as coisas aqui do baú que a gente vai usar beleza tá bom eu vou fazer dois escudos aqui mas a gente vai pegar a comida colocar gravito escudo tá pegando dois escudos é pronto sabe como é que usa né sim só ficando chico é é é meio chato né mas ok não é é pra melhor que eu digo eu tô na caverna estou me esperando a achar alguma coisa eu estou me esperando a achar alguma coisa parece que tem zumbi aqui não a caverna parece escura eu tô no rio fizeram com duas tochas ok manda aí pra nós você tá vestido pra mim mas eu tô comendo aqui pra tu né uhum já é escolhi o que tá bom deixa eu ver mais um acho que eu vou te deixar aqui nos equipamentos que eu vou colocar agora pô troca de lugar comigo aqui fica mineirando tá aqui eu vou tem comida que você colocar lá no bau ou lá no eu tô no quão já tô na 75 calma não eu tô na abaixo eu vou te deixar de lá ah não sei só tô na abaixo não tô vendo camadinho olha aí o dia as perguntas Tá muito duro, né? Acho que eu tô no quintilão agora. Acho que é na dúvida. É o diamante. É, você acabou de ouvir o barulho, né? A carita que eu vou. Cheguei. Vai revisando com suas tochas. Vai comendo, vai pegando, tá por dentro. Claro que vai ficar um bom caminho escuro, né? Toma, aqui. O que? Com o que? Comida eu ainda não quero. Tá comendo, tá na... O que que eu tô falando? Tá, tá. Mandei, mano. Isso. Ficarita. De iron? Ah, tem outro aqui de pedra. Manda pra de pedra, tá de iron, eu uso depois. Cadê? Ah, dropei errado. Aí eu peguei também. Olha aqui. Certo. Eu só vou aumentar nessa nossa torre aqui, rapidinho. Tá. Tem muita comida aqui. Tem muita comida. Eu tenho 42 pedras, não. Vai fazer diferente de você usar, né? Não. Não sei. Vou fazer um bloquinho de terra aqui. Ó, aí... O que eu vou fazer agora? Tá, tá descendo aqui. Eu tô arrumando a minha inventária aqui. Pronto, agora tá bem finalizado. A altura dela tá... É ótima. Pronto. Você fez de o que? Eu fiz de pedra agora. Ah. Ela fez pra faltar iluminar ela, tipo, sei lá, colocar um bloco. Olha a tua cama aqui, Victor. Certo. Nossa. Fim de coração. Ó, onde você arranjou essa bota de cura aí? É, eu... As lágrimas que eu matei. Ah, aliás, aqui embaixo. Certo. Vamos dar de santo. Eu tô arrumando a minha inventária aqui. Vamos lá. Certo. Eu espero... Vou arrumar aqui. Vou jogar isso aqui. Vou colocar a carita aqui. Tô descendo. Certo. Mas bom, galerinha. A gente vai ficando por aqui, né? Calma. Já avançando pra caramba. Até vocês vêm aqui. Já tá bem... Bem mais avançado que o último mundo aqui. Mais evoluído. Temos até dois de sinalização aqui. É, espero que eu tô subindo aí pra finalizar a cultura. Ai, eu espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo. Essa vez... Esse mundo aqui garante... Dessa vez dá certo. Dessa vez dá certo, né? Torcer pro servidor não bugar de novo e rodar. Depois de três dias tentando. Né? Depois de três dias tentando fazer essa bodeguinha aqui. Finalmente funcionou. E eu e o caramba tão se despedindo de você. Na próxima vai ter mais gente e... Fui! Dá um tchau pra galera aí. Tchau. Tchau. Peace.